Olá pessoal, hoje a gente está aqui à noite no Night Market, a gente vai comer num restaurante paquistanês que a gente gosta bastante, a gente vai comer um prato chamado Chicken Masala ou algo do gênero, com parata, e a gente está aqui com nossos amigos ucranianos, com a Naria e o Roman, a gente acabou de fazer uma viagem com eles para Chiang Rai, e aí nossa recompensa é jantar aqui com os nossos amigos paquistaneses É um juiz de orange, caldo e super doente Essa é a banana lassi que a Paty pediu, é uma espécie de vitamina de banana e é bem gostosinha, quase bebendo é bem gostoso é bem gostoso é bem gostoso saúde 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 cadê minha comida saúde 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 Provavelmente. Isso não é esposa. Ok. Esse é o tikka masala, que é frango com esse molhinho aqui gostosinho que a gente mistura com parata. Parata é essa espécie de... Como é que eu vou explicar o que é parata? Parata é uma espécie de um pãozinho, mas não é um pãozinho com massa de pão. É uma outra massa mais gostosa. E a gente come junto. Depois, isso aqui vai saboreando. Ready? Ready. 1, 2, 3. Cadê minha porrida corra? Pagarai. Ah, frango. Ah, frango. É um pãozinho, ó! A que me fez com essa última fontura. É um pãozinho. É um pãozinho. Um pãozinho. O chãozinho. É um pãozinho. Isso é um pãozinho. É um pãozinho. Bom, a gente acabou de comer aqui e a conta deu 600 bar pra nós quatro, o que dá 300 bar por pessoa ou mais ou menos 9 dólares, por pessoa não, por casal, e vamos comer super bem, uma delícia. É um pouco tarde, mas eu poderia dizer que a comida é incrível. A espada roda é uma espada, uma espada, uma espada, mas foi incrível. Eu coloquei um pouco de riso, mas eu gostei.